Glória a Deus, glória a Jesus. Eu saudo a todos, queridos e amados ouvintes, com a paz do Senhor Jesus. Estávamos ali, irmão, na nossa igreja do bairro de Cidade de Júlia, na inauguração do dia 19 de dezembro. E tinha uma criança lá que não andava um ano e oito meses. Ela nasceu e não andava e nem falava. E ali Jesus mandou orar por ela. Naquele mesmo instante, ela passou a andar, ainda devagarinho, porque ela ficou com medo daquela multidão que estava ali. Mas hoje a mãe dela veio aqui na sede do Ministério Pentecostal, a doutrina de Deus, hoje dia 26. E a criança andando perfeitamente, perfeitamente. E a mãe disse que ela já está falando. Eu vou soltar um vídeo para vocês verem do dia que a gente orou. E também após, eu vou soltar o vídeo do dia, hoje, dia 26 de dezembro. Amém? Aguardem aí que vocês vão ver na próxima mensagem. Aguardem aí, em nome de Jesus. Nós temos milagres. É no nome de Jesus que cremos. E em teu nome. Em teu nome. Nós expulsamos. Nós expulsamos. Os demônios de paralisia. Em teu nome de paralisia. Toda crise. Toda crise. Nos ossos desta criança. Nos ossos desta criança. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Cura agora, Jesus. Cura agora, Jesus. A coluna dela. A coluna dela. Do pescoço ao pé. Do pescoço ao pé. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Cura agora. Sai agora. Sai agora. Espírito da paralisia. Espírito da paralisia. Você que deixa ela paralítica, Satanás. Sai, meu nome de Jesus Cristo. Vai lá. Pode ir lá. Dá glória e igreja. Glória a Deus. Dá glória e igreja. Deixa ela caminhar. Dá glória e igreja. Tem que confiar, irmão. Pode soltar. Dá glória e igreja. Dá glória e igreja. Caminha. Vamos ajudar ela a caminhar. Não pega ainda não. Pode caminhar. Em nome de Jesus. Caminha, criança. Vai lá daquela, irmã. Chama ela. Tem que caminhar sozinha para um testemunho do milagre de Deus. Aqui, criança. Vamos com a nome da criança. Alice. Olha aqui, Alice. Para nós. Jesus te curou. Solta as pessoas. Fale em pé dela, irmãs. Deixa ela caminhar, irmãs. Corre em pressinha. Aleluia a Deus. Vem. Vem aqui com a mamãe. Dá glória e igreja. Dá glória e igreja. Dá glória e igreja. Deus cura. Paralítico não cura, igreja. Chama embora. Em nome de Jesus. E aí, Alice. Aleluia a Deus. O Jesus está curando. Já está curando. Já está curando. Já está curando. Em nome de Jesus. Olha para o Paralítico levantando. E agora em nome de Jesus. Queridos irmãos, prestar atenção. Ela andou com dificuldade devido à multidão. Ela ficou acanhada, tímida, bebê. Mas no próximo agora que eu vou mostrar, olha o que Jesus fez. Nós oramos. Jesus fez ela andar. Coroela. E essa semana, agora dia 26, hoje mesmo. A mãe dela esteve aqui na sede. Olha que Jesus fez o milagre. A criança andando perfeitamente. E ela diz que a criança falando. Isso nós vamos gravar bem minissalosamente. Vamos gravar com mais detalhes para você ver o que Jesus faz. Mas preste atenção, preste atenção no próximo vídeo. A criança andando perfeitamente aqui no culto de gratidão. Neste dia 26 de dezembro de 2021. Preste atenção. Aguardar e vocês vão ver. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Contemplar o querido dos irmãos e ouvintes. Olha aí a criança andando perfeitamente. Jesus fez o milagre. Venha você também receber o milagre. Traga alguém com você. Traga os doentes, as crianças doentes. Que Jesus garante a cura, a libertação, o milagre. No Santo Ministério Pentecostal do Trino de Deus. Ou aqui na sede nacional. Na rua Carlos Fachini. Ou na nossa igreja do bairro de Cidade de Júlia. Rua Navio Perdido. Número 125. Compareça em um dos nossos cultos para receber os milagres. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Eu espero que este testemunho aumentou a sua fé em Jesus. Para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Fica na paz do Senhor Jesus. Nos ajudando em oração e jejum.